Quem mais pegou dinheiro do BNDES foi o Zewa, dinheiro que gerou o desenvolvimento da indústria nacional. Construtoras brasileiras construíram todas estas obras no exterior com funcionários e materiais brasileiros, hoje nas mãos do Guedes estamos desempregados, ouço. Caranguejo, o Lula sabe mais do Brasil do que ninguém, e sabe mais de economia aplicada, prática, do que ninguém, é o maior intelectual orgânico do Brasil, Maria da Conceição Tavares. Antônio Gramsci Gramsci define intelectual orgânico, contra hegemonia e jornalismo, intelectual orgânico é um tipo de intelectual que mantém-se ligado à sua classe social originária, atuando como seu porta-voz. É um conceito criado pelo italiano Antônio Gramsci, 1891 a 1937, o brasileiro, alienado pelos estadunidenses, votou no suposto economista de Chicago, cidade que moro da palestras. E deixou de votar no arroba Haddad Underscore Fernando Economista da arroba USP Online, pois na comparação consumista do subalterno, Chicago é uma Disneylândia, nosso complexo de vira-lata. Então o eleitor vira-lata e elegeu um especulador financeiro, que se vendeu como economista, agora comemos ossos, guedes e seus tecnocratas. Tecnocrata tec.no.kra, tatiquem cretinome de dois gêneros, 1. Indivíduo de formação essencialmente técnica que ocupa uma posição de poder, 2. Pejorativo ministro ou alto funcionário que privilegia os aspectos técnicos e burocráticos de um problema. Em detrimento dos seus aspectos sociais e humanos, 3. Pessoa apartidária da tecnocracia. Do grego tecne, arte mais kratos, força de... Tecne, si gratos. Jesus nunca foi um guerreiro ou tecnocrata. Jesus era simples nunca quis guerra, jamais andaria com crentes armados, seus apóstolos eram pescadores, não latifundiários ou vendedores de armamento. Se você segue religiões evangélicas sediadas no Zewa, pense nisso, já que eles fabricam armas e multinacionais que compram grandes territórios em outros países. Além de seu dízimo ir parar nas igrejas evangélicas bilionárias estadunidenses igual a multinacionais da fé, acorde para a teologia da prosperidade, seu dinheiro vai para o novo imperador César o Tio Sam, que vem de fé. Caranguejo, o Lula sabe mais do Brasil do que ninguém, e sabe mais de economia aplicada. Caranguejo, o Lula sabe mais do Brasil, eırım de Irmãramento.